Começando mais um vídeo com esse criptomoedas, galera, bem-vindo, sou o Tacho está com mais um vídeo aqui para vocês, antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, cutuca, metruca, chumbuca o dedo aí logo nesse like, galera, deixa o like, já vem comigo, vem com o Tacho, galera, e... E olha só, galera, vou estar trazendo aqui para vocês mais um airdrop aí, para quem não viu os vídeos recendo do Tacho, já dá uma olhada, já hoje eu já trouxe aí um NFT que é pago na hora e não paga nem gás, já aproveita porque ele é limitado, já dá uma conferida aí, se inscreve aí nos canais do Tacho Show e grande grana net by Tacho, e bora para o vídeo. Agora, antes de iniciar, estou lembrando aqui a vocês aí da Coins Beat, galera, já começou aí o Round 2 e em breve o Round 3, então não perca tempo, já aproveita aí porque aí paga certinho a Coins Beat, já trouxe aqui no canal, e vou deixar na descrição o link do vídeo, como você faz aí para estar participando aí da Coins Beat desse like drop para a gente ganhar sim, ok, galera? Para você fazer o KYC é bem simples, não tem mistério, não tem segredo, e aqui nesse post ele explica aqui, ó, que a gente ganhou bem mais logo no início, né? E aí de acordo com o Round, ó, vai diminuindo, ó, no segundo você já vai ganhar 500 sim, no terceiro Round vai ser apenas 250 sim, equivalente aí a 25 dólares, galera, certo? E aí vamos aproveitar para quem não fez já faz de novo aí e arrocha o nó, quem faz de novo não, se não fez é porque não fez nenhuma vez, como é que vai fazer de novo? Então, galera, olha só, e também aqui a Latou, que já tem novos iDrops aí, o mais recente aqui, o Investel, façam aí que paga certinho também os iDrops da Latou, que eu vou deixar na descrição aí o link, ó, CNB, o Bomki, Bah, Airt, Xô, Xô, Xô e Xá, 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 tem vários aqui, para quem não fez já... Para quem não fez já dá uma conferida aí, galera, nós vamos estar aqui, cara, bem-vindo ao universo Pokémon, Pokémon, os jogadores são transformados em treinadores Pokémon com três objetivos principais, colete tokens Pok, mantenha tokens Pok em sua carteira e guarde mais tokens Pok para ganhar recompensas do BNB, tem aqui missão e visão, dividendos, ó, tem aqui sobre, eu vou deixar para vocês na descrição aí, aí tem aqui os tokenomics, ó, 60% de fornecimento total será realizado na pré-venda, 3% para o iDrop, ó, tem o roadmap, né, aqui o iDrop para promoção em campanha, as listagens na CoinGecko, Xô, Xô e Xá, 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 vou deixar aí para vocês na descrição, galera, e já deixo aqui também, ó, o BSCScamp, a gente já está adicionando aqui o contrato, é, a nossa moeda já na carteira, é só você copiar o contrato, seja aqui na Metamask, ou aí, na Transitual, ou em outra carteira que suporta aí a BSC, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar o token, vem aqui em adicionar token, ó, vou descer, adicionar token, joga o contrato, ela já reconhece automática, aperta em próxima, adicionar token, já está aqui, se eu receber, eu já vejo a danada aí, ok, galera, então, vamos agora fazer esse iDrop, trazendo para vocês aí o iDrop da PokéChain, como é que vai funcionar, vou deixar o link na descrição, e aí vocês já vão dar de cara aqui com esse boot do Telegram, vamos resolver aqui esse capturezinho, colocar essas letrinhas aqui, ó, e aí nós vamos estar ganhando o seguinte, 20 milhões de Poké, mais 200 mil Pokés por referência, para a gente participar, você vai apertar aqui, ó, em join iDrop, ele dá as tarefinhas sociais para a gente fazer, que é o que? É, participar aqui desse grupo do Telegram, desses dois canais também do Telegram, é só clicar aqui em cima, galera, nesse azulzinho, que ele já vai direto, aí tem a opçãozinha de entrar, aí você já fica participando, e aí ele vai pedir que você siga aqui no Twitter, você vem aqui e segue no Twitter, é só clicar em cima, ele quer que você siga aqui também esse outro Twitter, é só apertar, vem e segue, ó, não tem mistério, não tem segredo, ele quer que você também curta aqui a página do Face Brusque, simplesmente, ó, vem aqui, ó, em curtir, ó, página aí no Face, e aí em seguida você vai apertar aqui em Submit My Detalhe, você vai enviar os seus detalhes, e aperta em Done, então, olha só aqui o que acontece, já aqui é uma pegadinha, porque muita gente não vê isso, certo, porque pensa que é só essas tarefinhas aí, e aí é desclassificado e não recebe, porque, olha só, ele tá pedindo aqui já embaixo, ó, pra você seguir retweetar esse outro aqui, twist, né, esse último post aqui desse tweet, então você vê ele aqui, ó, clicando, né, aí você desce, vem aqui no post fixado, fixado, que seria esse danado aqui, que é o do iDrop, e aperta simplesmente aqui em retweet, só retweet mesmo, normal, e dá uma curtida, né, aí vai apertar aqui, ó, em Done, que eu apertei em Cancel sem querer, e aí ele vai pedir o seu link do perfil do Twitter, ele quer o link do perfil, que você encontra o danado aqui, ó, em Profile, é esse aqui de cima, é o seu link, ó, que é o barro, o seu nome aí do Twitter. Feito isso, galera, ele quer que você envie aí o seu perfil do Facebook, né, que você vem aqui no seu perfilzinho, ó, clicando no seu nome, aqui em cima vai estar o seu perfil. Volta, e aí ele vai pedir agora, olha só, a BIP20 Binance Smart Chain, você encontra aqui na MetaMask, ou aí na TrustWallet, a BNB Smart Chain, a do fundo preto. Se for aqui na MetaMask, tem que estar na rede aí, Smart Chain adicionada, ó, e aí é só copiar normal aqui, a garotinha, ó, copia e joga aqui. E aí ele vai dizer, Congratuletos da show, ganhei aqui, tem um link de referência pra gente estar compartilhando aí, ganhando com os emics, e em estatística aqui já aparece o meu balance, que eu tô com essas quantidades aqui de moedas, e aqui vai aparecer as referências, xoxoxu e xaxaxá, galera. Então, galera, deite em esse like, compartilho, se inscreva, tem o sininho aí, falou!